O homem suspeito de esfaquear a própria mãe na altura do pescoço foi detido pela polícia militar e levado à delegacia. O fato foi registrado na noite de domingo no bairro Boa Esperança, no município de Sorriso. Segundo informações, a vítima de 52 anos foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada à unidade de pronto atendimento. O estado de saúde dela não é considerado grave. Olha, nós fomos acionados via 93 para atender uma ocorrência de ferimento com arma branca. E chegamos no local, fomos avisados que o ferimento tinha sido feito pelo filho da vítima, que segundo ela mesmo, dizendo que ele sofria de esquizofrenia. Foi bastante grave, porque essa região ali, justamente onde passa a artéria, uma artéria muito importante do corpo humano. Qualquer situação que pudesse encostar seria vital. O acusado foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O que é 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 o que